Olá Guerreiros, estou na paz com vocês e o vídeo de hoje dos melhores golpes, chutes, saltos mortais de Cobra Kai, sexta temporada, tá? Tem muito movimento novo no vídeo de hoje, vocês vão curtir bastante. Pra quem já é das antigas no canal, sabe que a gente grava os vídeos desde a primeira temporada, então tem movimentos de tudo que é personagem aqui, tá? O vídeo de hoje não tem nada de difícil, a ideia é simplificar pra vocês, pra quem treina em casa aí, quer entender como fazer esse movimento. Fica tranquilo que no vídeo de hoje vai ficar bem fácil, não tem nada de complicado aqui não, beleza? A ideia do vídeo de hoje é voltar para o trick, eu vou explicar mais pra frente aí pra vocês. Só um aviso, pra quem tiver interesse, que a gente grave aí um vídeo pra cada personagem ou que a gente traga um vídeo pra cada um desses movimentos, passo a passo, explicando tudo detalhadamente, comenta aqui e já compartilha esse vídeo, porque se esse vídeo for bem, tá? Eu vou trazer um vídeo pra cada um desses movimentos ou pra cada personagem, explicando os estilos, enfim, tá? Vai depender aí da força que vocês forem dando no canal, beleza? Primeiramente, vamos trabalhar na parte de flexibilidade, a parte do tricking, tá? Então pra quem tiver interesse na parte de defesa pessoal, que é um assunto completamente diferente do vídeo de hoje, tem uma outra playlist aqui no canal, tá? Hoje é uma parte mais acrobática, pra você treinar a parte de flexibilidade, então a postura é bem relaxada, como a gente trabalha no tricking, que é o foco do vídeo de hoje, beleza? Nosso vídeo tá na tela, se vocês quiserem aprender outros movimentos, como esse que tá na tela aí, tem várias estruturais aqui, é só procurar, beleza? Vamos começar aí o vídeo, sem enrolação, já falei até demais. Primeiro movimento é o 720, movimento fácil aí, na base do tricking, né? Ele é bem complicado pra quem tá vendo aí de primeira, tá? Então você pode achar, poxa, não consigo nem ver quantos giros a pessoa tá fazendo, enfim. É porque ele é um movimento que precisa de algumas bases, eu vou explicar mais à frente pra vocês, os chutes que vão servir como base pra esse que você tá vendo, vai aparecer daqui a pouco aí, tá? São chutes que também aparecem na série, que é o caso do gancho, o tornado, relaxa aí que eu vou explicar daqui a pouco, tá? É claro que você não vai começar por esse tipo de chute, se você nunca treinou nada, tá? Mas ele é um chute relativamente básico no tricking, beleza? Que é mais trabalhar na parte acrobática, enfim. O segundo chute aí que vocês estão vendo, eu vi de uma forma bem relaxada, como a gente faz também no tricking, tá? Mas seria meio que uma variação da voadora, tá? Só que a gente vai fazer meio que de forma dupla, enfim. É meio que uma mistura de movimentações que vão fundir ali, meio que a abertura frontal com a voadora. Eu vou trazer um tutorial pra esse chute também, porque ele é um pouquinho complicado de explicar. Esse próximo, ele é uma variação do front arrow, só que caindo, né? Esse movimento, ele é muito utilizado pra parte de dança, enfim. O pessoal que trabalha variações de danças aí, tá? Vai conhecer esse movimento. Dá pra fazer ele em pé, meu irmão, tem até um tutorial desse movimento, né? Só que aí na proposta da cena ali, ele faz meio que como se fosse um chute frontal, né? Não é difícil, eu vou trazer também o tutorial pra esse movimento, só que não tente fazer esse tipo de movimento logo de cara, porque, apesar dele ser fácil, exige ali uma leve atenção na parte de cair, né? Não só a questão da mão, mas principalmente a perna, pra você não descer a perna com tudo no chão, tá? Apesar de que, pela imagem, a proposta parece ser outra, eu vou explicar isso também em outro vídeo. Em seguida vem o arrow, movimento lateral, que vem seguido de uma rasteira frontal, tá? Movimento também bem comum no tricking, na capoeira também, a galera conhece como o Aú sem mãos, tá? Seguido aí do parafuso, né? Ou 540. Esse movimento, ele tem as suas variações também. A personagem faz ali com a melô de frente, tá? Mas você pode fazer com o martelo, que fica, na minha visão, um pouquinho mais interessante, tá? Mas aí vai de cada um, beleza? Não é errado fazer com a melô de frente, beleza? É só uma variação, mas enfim, cada um vai trabalhar da forma que achar melhor, beleza? Eu fiz ali meio que com a melô de frente, só que se você utilizar o martelo, ele pode perder um pouco de altura, enfim. Esse movimento também não é básico, tá? Mas se você tiver uma boa base do tornado, que é um outro movimento, ele fica bem mais simples pra você entender. B-twist vem em seguida, tá? Eu tô fazendo ali o B-twist com o martelo, mas você pode fazer o B-twist comum. Na realidade, você pode até fazer o arrow twist, que é o que tá mais parecido na cena. Mas a ideia é basicamente a mesma de giro, tá? Vai mudar mais a questão da inclinação. Também é um movimento que precisa de algumas bases, como o B-kick. Eu vou trazer outros tutoriais, tá? Em seguida vem o 360, somente o giro seguido do gancho, tá? Você faz uma finta só do 360 e segue ali com o chute gancho. Esse gancho é o mesmo movimento que a gente utilizou no primeiro giro, tá? O 720. Eu vou trazer o tutorial do gancho, que é o movimento básico, mas é importante você entender passo a passo como iniciar esse movimento. Em seguida vem o martelo, o martelo pulando, vamos chamar assim, tá? Avançou pulando e lançou o martelo em seguida. É basicamente uma base pro tornado, tá? O tornado vai seguir com o giro inicial, esse martelo vai ser meio que o final do tornado, tá? Vem em seguida aí do martelo de chão. Movimento também bem conhecido na capoeira, tá? Até por esse nome, né? Martelo de chão é o nome que a gente utiliza na capoeira, tranquilo? Vem em seguida aí da rasteira de frente, tá? Tem as suas variações também, mas eu vou abordar isso em um vídeo mais à frente aí. Eu vou ver quando eu vou gravar um vídeo pras rasteiras e as suas variações. Em seguida vem a chapa ou chute lateral. Tem as suas variações também, o chute lateral comum e o chute lateral pelas costas, né? Que seria o backside kick, que o pessoal chama no tricking. Mas a gente chama de chapa giratória na capoeira, tranquilo? Pessoal, os movimentos podem parecer bem chatos e complicados de você entender, porque eles são básicos no tricking, tá? Então, tem um tutorial pra cada um desses movimentos aqui no canal. Eu vou trazer especificamente pra esses personagens, tá? Então, vou colocar lá o chute do Miguel, o chute... Enfim, em breve vou estar trazendo pra vocês passo a passo cortado aí, tá? Esse vídeo é meio que só pra chamar vocês pros vídeos que vão sair em breve aí, os tutoriais explicados. No resumo da ópera, comece pelos movimentos que não tem giros aéreos, tá? No caso, movimentos que você tá girando com o pé no chão, né? No mínimo ali. Ou movimentos que você chuta sem giro, que é o ideal pra quem tá começando, tá? Eu vou falar dessa forma, porque se eu falar pelos nomes, vocês não vão conseguir pegar muito bem aqui as movimentações. Por exemplo, o movimento que dá pra você treinar sem muito perigo, rasteira, né? Chute lateral. O chute lateral com giro ali, até dá pra você treinar, só que não recomendo, porque pode complicar um pouco a sua cabeça, tá? Então, trabalhe movimentações sem giro e sem pulo de início, tá? Não é porque é difícil, mas é pra você ir pegando as bases, tá? No geral, os movimentos daqui, eu vou trazer um vídeo pra cada um desses movimentos. Tem muito movimento que ficou de fora do vídeo de hoje. Vou trazer também pra vocês em breve, tá? Comentem aqui, esse vídeo é mais meio que uma pesquisa, só pra saber se vocês querem um tutorial pra cada um desses movimentos, tá? Se esse vídeo não for bem, já vou entender que o pessoal não quer um tutorial, tranquilo? O nosso vídeo tá na tela pra quem tiver interesse em conversar por lá. Tô gravando aqui nas pressas, porque eu só lá tá pra descarregar. Então, esse áudio vai sair como tá aí pra vocês, com vários erros, repetições, né? Como sempre acontece. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, valeu pela força. Comentem sugestões aí de quais personagens vocês querem ver, ou qual movimento específico aí que não saiu no vídeo de hoje, que vocês querem ver no vídeo mais detalhado, tá? Que eu vou estar trazendo pra vocês em breve. Vou trazer depois outros movimentos aí de bastão, outras coisas que estão aparecendo na tela. E vou regravar os tutoriais que a gente já postou há um tempo, já estão meio velhos, né? E a gente vai atualizar aí pra vocês em breve, beleza? Valeu, novamente. Vou ver se eu consigo deixar aqui o link também do canal do Bermão. O canal voltado pra dança, enfim. Que é um conteúdo também bem interessante. Tamo junto.